Hello galera, Grazineis na área, bem-vindos ao canal. Atendendo a muitos pedidos, trago aqui a manutenção da Softgel. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que o crescimento da unha estava com 24 dias e a minha intenção era fazer a manutenção naquele mesmo dia, porém eu tive problema com o celular e acabei fazendo essa manutenção com 27 dias, o que eu não recomendo. E para quem diz que Softgel não presta, não tem resistência, durabilidade, é mole, quebra, tem apenas que executar a técnica de forma correta e não ficar difamando o extensor só porque vem de curso de outras técnicas. Praticamente todos os extensores são bons, só precisa manusear de forma correta cada um deles. Essa manutenção que eu vou fazer é com base gel, o ideal é que esteja com pouco crescimento, sem infiltração, tá? Sem descolamento. Agora bora para o passo a passo e fica comigo até o final desse vídeo que eu também vou fazer uma decoração nessa unha. Com uma espátula eu começo afastando bem a cutícula. Agora venho com motor e broca, essa broca tem um corte mais abrasivo, o que facilita aí na remoção e nesse caso eu vou tirar apenas o top coat e o glitter. Agora eu vou diminuir o tamanho dessa unha e geralmente eu corto de acordo com o tamanho que cresceu. Eu gosto bastante de usar essa lixa 100-180 para nivelar bem a área da cutícula junto à unha natural. Higienizo com prep para remover o pó do lixamento e qualquer oleosidade. Vamos para preparação química, estou usando um desidratador, estou passando apenas na área de crescimento. Agora eu venho comprar meu adesivador também somente na área de crescimento. Eu vou fazer essa manutenção apenas com gel base, tá? Esse gel base é aqueles que vem com cor no vidrinho de esmalte. Aí você pode usar um gel base da sua preferência. Esse aqui eu estou testando pela primeira vez, por isso eu não vou mostrar qual é. Vou levar para curar na cabine por 120 segundos. Bem, eu já vi muita gente falando que essa técnica só faz a manutenção com gel base, mas não é bem assim. Se o crescimento foi maior do que esse e você precisou tirar muito produto por conta de infiltração, então eu aconselho você a usar um gel de construção. O gel base não vai ser suficiente para manter essa estrutura e provavelmente vai quebrar. E você pode estar aplicando gel construtor dessa mesma forma, que é uma forma de aplicação sem lixamento. O ideal é você utilizar um pincel mais fino como esse aqui, que você vai pegar menos produto e ir espalhando de um lado para o outro. Se você pegar com gel muito grande gel, você vai ter lixamento excessivo, tá? E não precisa. Observe que eu vou puxando, ó, cuidadosamente o produto até a ponta. Levo na cabine para curar por 120 segundos. Higienizo por debaixo da unha, removendo todo o pó e resíduo. Agora com esse mesmo gel base e esse pincel fininho, eu vou pegar uma pequena quantidade e vou depositar na parte de trás, tá vendo? Vou espalhar bem com muito muito cuidado para não encostar na pele, tá? Ó, vou depositar para criar resistência para essa unha. Eu vou levar na cabine por 20 segundos apenas para estabilizar o gel. Agora eu venho com a presilha e vou colocar para acentuar a curvatura, ó, somente na borda livre sem pegar no dedo e eu vou levar na cabine por 60 segundos. Retirei a presilha, olha só, tá bem curvadinha e olha essa parte de trás, que linda, gente. E eu vou passar mais uma camada fina do gel base por toda a unha. Veja que não tem excesso de produto, é como se eu estivesse passando um esmalte mesmo, tá? E aí eu vou levar para curar por 120 segundos. Agora eu venho com lencinho e prep, removendo toda a goma, que é aquela camada pegajosa. Essa técnica quase não tem lixamento, apenas acabamento. Até a manutenção, geralmente a unha perde um pouco a estrutura, ficando um pouco mais caída, ó. Então eu venho com essa lixa fininha, tirando o caimento, alinhando novamente as paredes laterais e a ponta também, conforme nossas atividades diárias, vai perdendo o formato, né? Ficando mais arredondada. Então eu vou deixar ela também bem retinha. E agora eu venho com essa lixa buffer, removendo todo o brilho do gel base. Agora eu venho com a broquinha, fazendo acabamento, nivelando melhor a área da cutícula, verificando assim também se não ficou nenhum resíduo do produto dentro da cutícula. Você pode estar usando uma broquinha da sua preferência para a área de cutícula. E higienizo novamente para tirar o pozinho do lixamento. E nesse momento você pode aproveitar para retirar a cutícula. Eu não gosto de retirar muito a minha, eu tiro apenas excesso de pele. Agora para acentuar a curvatura, afinar um pouquinho, eu vou vir com essa broca de curvatura ser de cerâmica, que tem um corte fino. Deixando bem fininha essa ponta para ficar com aspecto mais natural. Galera, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Agora vamos para a decoração, tá? Eu vou usar esses adesivos refletivos da Ellen Color, que estou apaixonada neles. Olha que lindo, gente, tem um brilho incrível. Olha só, eu pego ele com a ponta do alicate, retiro e deposito sobre a unha e com o dedo, ó, eu pressiono ele para ele ficar bem coladinho. Venho com esmalte branco e com o próprio pincel eu vou fazer uma francesa reversa fake. Aí para deixar essa francesa reversa bem certinho, eu venho com esse pincel fininho e vou contornando, ó, ajeitando e dessa forma fica bem certinho. Novamente, com o pincel do esmalte eu venho um pouco menos da metade da unha, passando, fazendo uma curva, uma ondulação e com o pincel fininho eu venho ajeitando. Agora eu vou fazer aqui, ó, um tracinho bem fininho acompanhando essa ondulação, que fica muito delicado. Agora eu vou pegar esse adesivo de linha reta e vou colocar bem rente esse traço, ó, com o próprio dedo eu seguro ele, vou esticando e contornando bem rente esse tracinho. Corta, tá sempre um pouco antes do final, pra poder encaixar direitinho e não ficar saindo. Agora eu venho com o top coat passando sobre o adesivo. Você tem que meio que encapsular esse adesivo, então assim, você passa a camada de top coat, eu gosto de passar uma camada fina pra não ficar com acúmulo de produto, e eu passo a mão, se o adesivo tiver com relevo, eu repito, passo mais uma camada de top coat, tá? Até eu não sentir o adesivo, porque senão ele vai levantar e vai sair. E eu passo também, ó, na parte de trás, sem encostar na pele. Levo para a cura total de 120 segundos. E esse foi o resultado. Olha só, gente, a delicadeza dessa unha, que coisa mais fofa. Eu tô apaixonada. Me conte nos comentários se você gostou dessa manutenção de soft gel, dessa decoração. Não se esqueça de deixar o seu like. E é isso, galera. Um abraço e até mais!